Olá, meus Jais de Sol! Como vocês estão? O vídeo de hoje é atendendo a pedidos de vocês, porque vocês encheram o meu saco, pediram a beça para eu fazer a série da Raiz Inga, faz a análise da série da Raiz Inga. Então, pois bem, aqui está o vídeo analisando a série Rainhas Africanas, Raiz Inga, que está disponível lá naquela rede de streams que não me paga nada, então também não vou falar o nome dela. Pois é, galera, o vídeo de hoje é analisando a série Rainhas Africanas e Zinga, que está disponível numa rede de stream. E vocês pediram a beça, então eu vim aqui falar brevemente sobre as minhas impressões. Até porque já tem um episódio sobre Cleópatra dessa série e eu ainda nem consegui assistir, e eu tenho certeza que vocês vão me pedir para analisar o episódio de Cleópatra também, né? Só para vocês entenderem que o ritmo de produção aqui não é tão rápido. Vale lembrar também que tem aqui no canal um vídeo que analisa a figura histórica da Raiz Inga. Isso porque eu tenho uma grande admiração pela história dessa rainha. Vou deixar o vídeo aqui em algum lugar para vocês assistirem depois daqui. Raiz Inga, ela é uma heroína nacional em Angola e tem reverberações culturais aqui para a gente no Brasil. Enfim, olhando para a série em específico, a gente tem uma série documental que traz especialistas que sabem do que estão falando. Eu acho que ela é provavelmente uma das maiores mulheres guerreiras e líderes mulheres que o mundo tem visto. Além disso, a série Rainhas Africanas é um projeto assinado pela Jada Smith, que já é uma referência nos Estados Unidos. Ela, inclusive, tem um programa de entrevista que acho que foi cancelado há pouco tempo. Mas um programa de entrevista que as mulheres negras adoram, as minhas amigas adoram. Mas eu vou confessar que eu nunca assisti. Mas todo mundo gosta e a Jada foi bem projetada no cenário mundial a partir desse programa. Sobre a série em si, vamos começar falando da estética. É uma estética bem feita. os atões que imediatamente lembram o continente africano. Então, aquela cor ocre, cor de terra, o que, para mim, de alguma forma, reforça um pouco esse lugar de África primitiva. É muito comum no audiovisual, quando vai falar de uma África antiga, usar essa cor meio de terra para parecer que lá tudo é terra batida. Então, esbarra um pouco no racismo estrutural e no preconceito que a gente tem ali em relação ao continente. Mas as roupas e os detalhes simbólicos que aparecem na série, dá para ver que foram muito bem pesquisados porque eles estão muito bem feitos. E aí eu sei que vocês querem saber os pontos negativos, né? O que eu não gostei no episódio sobre rainha e zinga da série Rainhas Africanas? Bom, são alguns pontos, né? Teve uma ausência muito grande de atores angolanos e congoleses, Então, isso também me chama a atenção, já que a rainha e zinga, ela é importante para esses territórios da África. Está contando uma história de alguém que se passa no Congo Angola, então seria interessante ter mais ali a presença desses profissionais, atores e atrizes do continente na série. Algo que não acontece, preferencialmente estão atores afro-americanos. Para além disso, é uma obra pensada para os afro-diaspóricos, né? Então, tem também um olhar e uma agenda que é bastante afro-americana, né? De alguma forma, eu acho isso um pouco imperialista, porque é sempre esse olhar do afro-americano olhando para o continente africano e fazendo as suas leituras dele. Então, esse tom meio... Olhando para o próprio umbigo, né? O que a diáspora afro-americana tem, né? Me deu um pouco a sensação de uma série construída com valores bastante neoliberais, valores bastante americanizados, né? Até a própria noção de realeza nessa série, para mim, está surfando um pouco na onda lucrativa de ancestralidade vinculada à realeza que o Wakanda inaugura aí esse filão, né? E aí é aquela coisa, né? Você já percebeu que todo mundo quer descender de reis e rainhas? Isso também é um tom, assim, de construção da indústria cultural americana. Porque, afinal, também é muito digno você descender de ferreiro, costureira, dona de casa, né? Não precisa todo mundo ser descendente de rei e rainha, até porque não há rei e rainha o suficiente para todo mundo descender, né? Caralho, o maluco é brabo! Porra! Então, essa narrativa, para variar, ela é um pouco neoliberal. Vou dizer para vocês que eu também não gosto muito do fato de não falar da relação que Rainha Izinga tem com o Brasil e com o Angola, né? A Izinga, como vocês podem ver no vídeo que eu fiz sobre a rainha aqui, ela tem o seu imaginário construído aqui no Brasil. Só que a impressão que eu fiquei é que isso acontece por justamente ser uma série criada por afro-americanos que só conseguem se ver enquanto diáspora. Então, os afro-americanos, eles costumam criar narrativas de si para si. E por isso eu acho que ficou faltando ali um pouco a presença desse desdobramento histórico que a Rainha Izinga tem com a diáspora no Brasil. Mas é aquilo, né? Não fala deles, eles também não se importam e também não vão contar. Outro ponto que eu também não gostei muito foi a relação dos embangalas na série. Porque apesar deles serem realmente muito violentos, existe uma relação secular e histórica de parceria dos embangalas com os ingolas, que são justamente a etnia ali que a Izinga faz parte. E aí, esse pacto entre os embangalas e os ingolas, que é um pacto realmente secular, quando precisava ir para a guerra, eles se uniam, tinham ali a questão territorial, essa relação era tão forte lá em Angola que quando essas pessoas vêm sequestradas para a escravidão na América, esse pacto engola e embangala ele é retomado nas diásporas. E quer saber um lugar onde esse pacto é retomado? Vocês nem imaginam. Lá em Quilombo dos Palmares. Mas se quiser saber disso, vai ter que deixar aqui nos comentários para eu fazer um vídeo sobre isso. Vale dizer que também tem vídeo de Quilombo dos Palmares aqui. E inclusive tem uma playlist inteira de vídeos necessários para o mês de novembro. Outra coisa também que vocês me marcaram muito nas redes sociais foi aquela cena polêmica da rainha Izinga que senta numa das suas serviçais. Ela usa uma serviçal sua como banco para uma audiência, no momento de uma audiência, com o governo português. E aí muita gente me marcou, muita gente me perguntou se isso é verdade, se isso é criação da indústria cultural. Então, esse encontro é lendário. É uma história que está presente em várias crônicas sobre a rainha Izinga. E é bem provável que isso tenha acontecido sim. Há relatos realmente de que Izinga mandou essa serviçal sentar de quatro e usá-la como banco. Entretanto, é muito importante frisar que os portugueses tinham uma imaginação bem criativa nesse período. Então, é bem provável que Izinga tenha feito isso no encontro com o governador, mas talvez essa cena não tenha acontecido da forma descrita. A gente não consegue afirmar com tanta certeza. E aí, essa cena desse encontro de Izinga com o governador, que ela foi como diplomata, né? A mando do seu irmão, ela foi ali fazer uma negociação. Essa cena é tão icônica que ela aparece em várias obras literárias sobre a rainha Izinga. Como, por exemplo, o próprio livro A Rainha Izinga, do escritor angolano Agualusa. E estão gostando dessa análise que eu estou fazendo da série? Então, aproveite e se inscreve aqui nesse canal, porque tem muitos vídeos de rainhas africanas aqui. E aproveito para te convidar para vir para o grupo de estudos na plataforma Apoie-se ou talvez entrar aqui no Seja Membros no canal do próprio YouTube. Ambas são formas de apoiar esse trabalho e permitir que a gente produza um conteúdo solar. Bom, galera, mas no fundo, no fundo, eu gostei da série como um todo. E eu também fiquei feliz que essa história tenha chegado ao grande público, mesmo que por meio de um streaming estrangeiro, né? Não angolano, não africano, e por meio dessa grande indústria cultural. E eu acho que esse interesse dessa grande indústria, ele é um filão, na verdade, inaugurado, como eu falei, por filmes como Wakanda, Mulher Rei, ambos também com análise aqui nesse canal. Eu também gosto muito do fato deles tentarem ser bastante fiéis à história, né? E também porque eles trouxeram especialistas para isso. Então, não foi só um trabalho dos roteiristas, teve ali a participação de pessoas estudiosas da Rainha Zinga para poder ali complementar o documentário e fazer com que seja, na verdade, uma história dramatizada, um documentário dramatizado. Isso também é bem maneiro. De maneira geral, gente, eu acho que vale a pena assistir a série Rainha Africana sobre Zinga. Eu não sei sobre a Cleópatra, esse eu ainda vou assistir, mas o da Zinga vale a pena desde que você tenha, claro, criticidade. Então, galera, vocês gostaram dessa minha resenha crítica sobre Rainhas Africanas da Zinga? Querem que eu faça o episódio 2 da Cleópatra? Aqui no canal tem uma playlist com outros filmes e séries que eu fiz resenha. Então, meus joias de sol, muito obrigada por vocês assistirem o vídeo até aqui. Vocês se inscrevam nesse canal ou vão assistir os meus vídeos lá na Cultine TV. E até o próximo vídeo aqui do canal As Injere. Um grande abraço e que oiá, tia Yonã. Tchau, tchau. O Zinga tá presente. E oiá, tia Yonã. Tia Yonã. Tia Yonã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri